Como muitos de vocês sabem, recentemente eu passei pela Room 72 do Anime Fighter Simulator. Recentemente não, porque eu tô adiantando o vídeo e esse vídeo aqui vai sair talvez um pouco depois do que eu esperado. Mas de qualquer forma, eu recentemente cheguei na Room 72, na real cheguei na 74. Mas a recompensa pra quem passa pela Room 72 é o poder de abrir 6 estrelas na roleta. E não é todo mundo que pode abrir 6 estrelas, cara, tipo, são poucos no mundo. Acho que atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, só 30 pessoas têm essas 6 estrelas. E eu queria fazer algo diferente. Como geralmente a gente deixa aqui abrindo estrela à noite pra ver se pega alguma coisa boa e tal, deixa farmando. Eu vou abrir essas 6 estrelas por um tempo indeterminado. Eu vou deixar aí abrindo e vou, sei lá, fazer tudo que eu tenho pra fazer, vou dormir e tal. E depois eu vou voltar aqui pra ver o resultado. Eu vou deixar pra salvar os Mythicles e também os Secretos. Sim, eu vou deixar pra salvar os Mythicles e os Secretos. E daí eu vou ver se eu pego algum secreto e quantos Mythicles eu vou pegar. Eu espero que venha um secreto. Nossa, se vier dois o vídeo vai ficar perfeito pra mim, cara. Vocês vão ver em segundos o que eu vou conseguir, mas eu ainda vou demorar pra ver. Então eu espero realmente que venha coisa boa. E aqui dá pra ver, ó. Eu tô com 666 horas. Meu Deus, tá arrependido. Você é louco. Ah, 666 horas. Meu Deus. Eu tô com... Abri 1 milhão e 720 mil estrelas. E eu acho que essas duas estatísticas aqui são as que mais importam. Eu tô com 666 horas e abri 1 milhão e 720 mil estrelas. Vamos ver no final disso tudo quanto eu vou ter aberto e quanto tempo vai ter passado. Porque eu não sei por quanto tempo eu vou ficar abrindo. Vocês já devem saber por causa do título. E também, aqui dá pra ver que eu tô com 22,8 trilhões. A gente vai ver quanto que vai gastar abrindo 6 estrelas. Porque pra quem não sabe, esse valor aqui é o valor por estrela que a gente abre. 112 milhões. Então, o valor vai ser mais alto pra abrir por bastante tempo as 6 estrelas. Então, vamos ver quanto eu vou gastar, quantas estrelas eu vou abrir e quanto tempo vai se passar. Eu espero que venha coisa boa. E aí, galera. Sentiram minha falta? É... Eu acho que não, né? Porque pra vocês passou, tipo, um milésimo de segundo. Mas pra mim se passaram 15 horas. Eu acho que eu parei de roletar, assim, por uns 20 minutos ou meia hora. Que foi o tempo que eu tive que sair pra gravar vídeo com outras pessoas. E outro vídeo pro meu canal. Então, tipo assim, no total eu devo ter roletado umas 14 horas, 14 horas e meia. Mas foi por volta disso, cara. E a gente vai ver o que que eu consegui aqui de bom. Deixei roletando no automático, vendendo, dei fuse. Tipo, fiz coisa aqui em casa, dormi, voltei. Cara, fiz de tudo. O pay eu levo aos meus personagens. Mas no geral, vamos ver o que eu consegui aqui de bom. Só que antes, deixa eu parar aqui de roletar, vamos ver minhas estatísticas. Vocês lembram, né? As estatísticas que estavam antes. E vamos ver. Agora eu tô com 681 horas de jogo. Eu tava com 666. Então daí já dá pra ver mais ou menos o tempo que se passou. Eu gastei... Não, eu consegui... O Ien não mudou, né? Porque eu não consegui Ien. Só perdi Ien. E deixa eu ver. Estrelas abertas. 1 milhão e 840 mil, cara. 1 milhão e 840 mil. Foram basicamente 100 mil estrelas a mais, cara. Eu abri 100 mil estrelas nesse tempo, mano. E a gente vai ver o que 100 mil estrelas dá pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma estatística que seja importante. E acredito que não. Só isso mesmo. Tá tranquilo. Então vamos ver aqui nosso inventário. Chegou o momento da verdade. Deixa eu dar Fuse aqui. Vou dar Fuse nesse daqui. Que tá... Que tá quase indo pro level 26. Quase não, né? Mas tá indo. Tá indo. A gente já pode ver aqui que não veio nenhum secreto. Deixa eu colocar aqui por ordem de estrela. Não veio nenhum secreto. E eu acho isso importante de dizer. Que quem assiste e vê, tipo assim, eu com dois secretos. Vê os meus amigos, tipo... Muito forte, com muita coisa. Eles acham que é fácil. Mano, não adianta você entrar meia horinha por dia no jogo. Uma horinha, duas horinhas, cinco horinhas. E achar que você vai conseguir secreto. Não vai, mano. Porque eu fiquei aqui 15 horas seguidas roletando. E não veio nenhum secreto. Isso porque eu tava abrindo 6 estrelas. E ainda tem o Fast Open. E sorte! Então, não é assim, velho. Se você quiser coisa boa no jogo, você precisa jogar o jogo. E, cara, eu me surpreendi com isso. Na real, eu fiquei surpreso, mano. Porque eu esperava pelo menos um secreto. Mas não veio. É assim que funciona esse jogo. Quando você menos espera, você pega um secreto. Mas quando você acha que vai pegar, você não pega. E, cara, foi muito tempo que eu fiquei roletando. Foi muita estrela aberta. Muito dinheiro gasto. Eu gastei, basicamente, 12 trilhões de ien. E não peguei nenhum secreto. Daí, vocês já ficam com noção de como é complicado. Mas, em compensação, eu peguei bastante Mythical. Então, vamos ver quantos Mythical aqui eu peguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 6. Caraca, velho. Eu não sei. 6 vezes 6 dá 36. Mais 6. Daria 42. Mais 1, 43. Beleza. 15 horas girando. 43 Mythicals. E nenhum secreto. Mas, pelo menos... Deixa eu ver que horas são, mano. É... Não consigo ver as horas. Mas eu não sei se vai ter trial agora, mano. Deixa eu ver quanto tempo falta pro trial. Porque esses Mythicals só vão dar fuse quando tiver trial. Quando tiver com poçãozinha de XP. Senão, nem vale a pena, mano. Mythicals só se dá fuse com poçãozinha de XP. Deixa eu ver quanto tempo falta pro trial. 2 minutos. Será que eu consigo pegar a poçãozinha de XP? Pra ver quanto que esses Mythicals vão me dar, velho? Que pelo menos uma coisa de boa tem que ser. Cara, mas pelo menos eu consegui upar meus secretos, mano. Que agora eu tô com um 127. O outro 125. Então, tipo assim... Pra uma coisa foi útil. Serviu pra upar os secretos. Mas... Eu não ganhei nada de novo. Nenhum secreto novo, cara. Basicamente. Então... Assim... Isso serve pra muita gente ver como, tipo assim... Pay to win. Tipo, ah, a pessoa tem Game Pass. Ah, e tal. Cara, mesmo assim. Mesmo você tendo todas as Game Pass. Mesmo você tendo 6 estrelas. Você tem que jogar o jogo, mano. Você tem que jogar o jogo. Você tem que ficar 24 horas por dia no jogo pra ter coisa boa. E às vezes você vai ficar 24 horas por dia e não vai conseguir coisa boa. Como aconteceu comigo. E é triste. É triste. Mas beleza. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Mas foi uma surpresa ruim. Tinha tudo pra ser um vídeo feliz. Um vídeo alegre. Uma coisa bonita. Mas... Essa é a realidade de quem joga Anime Fighters, né, mano? É a frustração. A felicidade. A gente nunca sabe o que vai vir. E... Eu acho que eu vou esperar esse trial aqui. Eu vou fazer em off mesmo. Porque... Vocês já viram trial em 300 mil vídeos. Eu não quero fazer em vídeo. Eu tô adiantando. Então vocês vão ver isso daqui provavelmente... Sei lá. Daqui a uma semana. Então... É. Eu tô meio chateado, mano. Eu jurei que eu ia conseguir algum secreto. Mas pelo menos, cara... Ah, verdade. Eu upei meus personagens. Eu quero ver quanto de DPS tá dando agora, mano. Verdade. Só que eu não tô com o boost de dano. Então DPS não vai ser aquelas coisas. Quer saber? Eu vou lá no trial pra pegar o boost de dano. Sim, eu mudo de ideia muito rápido. Tô nem aí, mano. Vai começar em 60 segundos. E daí eu já pego só o boostzinho de dano pra pelo menos testar o DPS, mano. Ó, vai ser aqui na MAC a raid. Mas tranquilo. É... Eu vou fazer isso daqui porque... Uma coisa tem que ser boa nesse vídeo, mano. Se eu não conseguir secreto... Se eu não conseguir... Sei lá... Um shine ou alguma coisa assim... Pelo menos eu consegui aumentar em muito o meu DPS. Porque eu upei muito meus personagens nesse tempo que eu fiquei roletando. Porque eu aproveitei tudo pra upar personagem. Deixei 100% pra upar personagem. Então, eu acho que a única coisa boa que eu tirei dessas 15 horas roletando foi o DPS e os meus personagens que com certeza aumentou, mano. Eu só preciso esperar pegar o boost de dano pra ver, ó. Meu recorde de DPS... Ele tá em 8,13 bilhões. Eu quero ver em quanto ele vai chegar agora. Tá, tá abrindo aqui. E... Boa. Pelo menos o que eu preciso é o boost de dano e ele é sempre o primeiro a vir. Então tá tranquilo, mano. Vai tá mó paz aqui. Que eu só preciso mesmo do boost de dano. Se eu pegasse um boost de XP, eu também não ia reclamar. Que eu já dava logo os Mythical. Só que geralmente o boost de XP a gente pega muito lá na frente. E eu tô de saco cheio, mano. Eu, sinceramente, tô de saco cheio. Foram 15 horas da minha vida. Jogada no lixo. Um vídeo que eu achei que eu ia falar assim... Galera, peguei 3 secretos. Ai, a inocência do menino. A frustração. Nossa, eu odeio quando no trial vem coisa de Attack on Titan, mano. Que é muito ruim de acertar os bichos de Attack on Titan. Principalmente quando é no comisco. Eu preciso só sair clicando. Ai, daí quando é bicho de Attack on Titan é muito zoado, mano. Mas tranquilo. Pelo menos em duas salas veio pouco personagem. E a gente conseguiu se virar bem. Aqui já é o botão e ainda não conseguiu o boost. Só porque eu só quero o boost e não vai vir a porcaria do boost? Será possível isso, mano? Eu tô puto aqui. Tô puto. Ah, tô triste, mano. Mas tranquilo. Vamos lá. Eu só quero o boostzinho de dano pra ver... Ó, consegui um minuto. Só que eu acho que um minuto é muito pouco pra testar. Ó. 2 minutos e 51. Tá, eu acho que 2 minutos e 51 vai ser o suficiente, hein? Acho que 2 minutos e 51 vai ser o suficiente. Vamos até o próximo botão. Se a gente não pegar mais boost de dano, a gente vai com 2 minutos e 51 mesmo. E aí, amigão? Beleza. Aqui já é o botão? Não. A gente dá até a chance de pegar um pouquinho mais de boost de dano, mano. Pra fazer o teste. Ó, não. Eu não sei o que eu peguei. Eu acho que foi o boost de dinheiro. Tá. Aqui não vai vir nada. Aqui nada. É, só porque eu quero não vai vir, mano. O boost de dano é o que ninguém quer quando faz o trial. Mas é o que mais vem. Mas tranquilo. 2 minutos e 51 vai ser o suficiente. Vamos voltar aqui pra empty... Sei lá. Me esqueci o nome. Tá, mas vamos lá pro último boss. A gente tem que ser rápido. Pro boost não acabar. E aí? Ele não espalda um ainda. Aí, boa. Vamos ver até onde vai o nosso DPS, mano. Nossa, eu espero que venha algum DPS bom, mano. O ruim é que, tipo assim, eu tô com esses dois personagens que são uma merda. Porque eles não ultam junto com o secreto, mano. Eu vou colocar até o autoclique aqui, velho. Coloquei até o autoclique. Ah, eu tô sem o autoclique. Meu Deus, eu vou clicar aqui junto. Só pra eu ver quanto que vai dar na ult. Ó, ó. Ué, foi só pra 5 bilhões? Tá, talvez agora na próxima ult eles ultem junto. Aí? Ah, mano. Eles não querem ultar junto, mano. Por que que meu DPS tá tão baixo? Eu tô clicando aqui junto. Em DPS mais alto é 8 e eu só cheguei a 5 ali. Ó, ali foi 6 e alguma coisa. Por que não tá chegando a 8 e pouco, mano? Eu upei muito meus personagens. Era pra tá chegando mais alto. Aí, ó. Não bati meu recorde, velho. Cadê meu recorde de DPS? 8,13. Por que que eu não tô batendo meu recorde? Meus personagens subiram muito de nível. Tá, vamos lá. Espero que agora eu consiga um DPS maior, mano. Eu tô clicando junto. Essa bosta desses ítigos, velho. Que eles não ultam junto e diminuem meu DPS. Eu devo tá dando, tipo, muito mais dano. Só que os ítigos puxam o DPS pra baixo. Porque eles se recusam a ultar junto. Olha ali, só chega 6. Ah, que ódio. Odeio esses ítigos. Era pra eu ter pego dois secretos pra já substituir ele, velho. Ah, mano. Eu não vou conseguir bater meu recorde de DPS. Não vou nem ferrando conseguir bater meu recorde de DPS, velho. Ah, mano. Que tristeza. É, mas pelo menos o DPS tá mais alto. Não bati o recorde, mas tá mais alto. Que tristeza do caralho. É, enfim. Esse foi o vídeo. Roletei por 15 horas e tive uma surpresa. Uma surpresa ruim. Mas tive. Tchau.